Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Engenheiro de Custos e nessa semana eu vou falar sobre BDI, uma fórmula descomplicada do BDI, como você calcula para todas as obras. Essa foi uma dúvida que a gente recebeu lá no Instagram e aí a gente decidiu gravar esse vídeo com um exemplo bem simples de uma maneira de que não tem como você ter mais dúvidas sobre o BDI, sobre como calcular depois de assistir esse vídeo. Então vou falar aqui sobre as fórmulas, vou falar sobre a aplicação e no final também vou falar como funciona na prática. Essa parte teórica, mas como funciona as construtoras, como que isso é aplicado, como que o pessoal usa o BDI e como que é feito isso no dia a dia. Se você não se inscreveu no canal, clica aqui abaixo desse vídeo, se você estiver assistindo pelo YouTube e se inscreva e acompanha todos os vídeos toda semana. Então vamos lá. Primeiramente que eu quero deixar claro que o BDI, apesar de ter várias fórmulas, vários jeitos de se calcular, ele não é um bicho de sete cabeças, ele não é para ser algo complicado de se fazer no orçamento, ele tem um jeito peculiar de se calcular, mas a forma tem que ser simples. O jeito tem que ser simples para você entender, para você conseguir aplicar da melhor maneira na sua empresa, não deixar que isso prejudique também o seu lucro, não deixar isso atrapalhar os seus resultados, porque é importante você saber exatamente como que você está gastando para o seu resultado ser bom e você saber exatamente o que você vai receber de cada obra, o que você vai receber aí de acordo com os orçamentos que você está fazendo. Diferença importante de você entender no BDI antes de começar a fórmula é entre custos diretos e custos diretos, indiretos e diretos. Parte de custo indireto é tudo que é necessário para a obra, mas não está em campo, você não vê lá nas bases de composições de preços, que é um exemplo, um celular do engenheiro, a parte de um carro, um transporte, tudo isso não está em campo, não é um serviço que é apontado lá com os insumos das composições, mas que é necessário para a execução. Algumas bases agora já utilizam alguns custos que eram antigamente mais definidos como custos indiretos, como capacetes, IPIs, toda essa parte de exames, a SINAP mesmo é um exemplo disso, ela já embute isso no custo direto, então já está lá nas composições, se você entrar lá nas composições de engenheiro, composições de mão de obra, você vai ver que já tem muitos itens que antes era calculado por fora, então é importante você entender do jogo que você está realizando, do orçamento, o tipo de base que você está utilizando, que se for a TCPO, por exemplo, você vai ter que calcular por fora, então a SINAP de um jeito, a TCPO de outro, e os custos diretos, a diferença maior então é que o direto está diretamente no campo, está ali direto nas composições, então pedreiro é um custo direto, argamassa para assentar um piso é um custo direto, alvenaria, o bloco é um custo direto, já está nas composições, é o que você precisa em campo, para você diferenciar facilmente de um para o outro, é o que está em campo, geralmente custo direto. Indireto, dá uma olhada nas bases, dá uma olhada no que você está utilizando, para ver se precisa ou não colocar aí como custo indireto. Então, esse é um item importante de eu mencionar, um item que é interessante você dominar, saber exatamente a base que você está utilizando, para ver se você vai precisar ou não considerar. E entre os custos indiretos, os principais são a administração central, que é o rateio da sede, a parte de administração, a parte de suprimentos, financeiro, toda a estrutura da empresa para executar as obras é pela parte de administração e geralmente se rateia entre as obras. Então, se você tem 10 obras e você tem um custo mensal de escritório de 100 mil, então se rateia entre essas 10 obras, sai um custo de 10 mil para você executar todas as obras naquele período. Simultaneamente, você usa a mesma estrutura para executar várias obras. Se você não tem várias obras, só tem uma, então você considera esse custo somente para uma. Custo financeiro, se você utilizou de empréstimos, já que as medições são feitas quinzenalmente, ou mensalmente, dependendo do órgão que você esteja em uma licitação, ou dependendo do cliente que foi acordado, você tem essas duas opções. Se for mensalmente, às vezes você começa a obra ali já gastando bastante, se você não tiver um fluxo de caixa legal, se você não tiver um desembolso, você fez algum tipo de empréstimo, então esse custo financeiro serve para pagar juros, para pagar um monte de coisa, se for um empréstimo, até você receber todas as parcelas e isso tornar positivo o seu fluxo de caixa. Então é importante você considerar também esses custos, que é um custo indireto. Parte de riscos, custos eventuais, parte de imprevistos, contingências, tudo isso também são eventos imprevisíveis. Então você pode considerar isso, principalmente em orçamentos de reforma, principalmente em obras que você não tem tanto controle sobre o que vai acontecer e geralmente é isso que acontece em obra, você não tem muito como ter controle, é bom você ter um pouco de, nesse custos imprevistos. A parte do custo direto então, já voltando aqui mais com um exemplo de custo direto, vou pedir para colocar na tela aqui a parte da planilha, a planilha é nossa de serviço, um exemplo aqui prático já, para a gente colocar na prática, mão na massa aí, para você entender. Essa planilha vai ter alguns serviços de broca, escavação, forma, armadura e concreto, o valor total é de R$8.000, você tem a coluna das unidades, quantidade, preço unitário, preço total, e lá no final vai estar o exemplo aí com R$8.000, que seria o custo direto, seria um exemplo aqui nosso, de custo direto com os encargos. Depois, a gente precisa saber os custos indiretos, que foi utilizado aqui nesse exemplo, então eu também vou pedir, vou colocar uma tabela agora de custos indiretos, onde a gente vai ter um custo indireto de R$1.000, a administração central de R$100, a parte de riscos imprevistos, eventuais e contingência de R$100, a parte de lucro, a gente vai considerar 10% sobre o faturamento, e impostos também 10% sobre o faturamento. Com essas informações em mãos, a gente já consegue calcular a parte do BDI, então vamos aplicar uma fórmula aqui bem simples, que é do preço de venda, então o preço de venda vai ser igual, vou colocar aqui na tela também, custos dividido por 1 menos as incidências sobre o faturamento, então o que é esse custo? Toda a parte ali do custo indireto, toda a parte do custo direto de R$8.000, então vai ser R$8.000 mais R$1.000 de custos indiretos, mais R$100 de administração central, e mais R$100 dos riscos, dividido por 1 menos o que vai incidir sobre o faturamento, que vai ser o lucro dos 10%, então vai ser 1 menos 0,10, menos 0,10 também do impostos, então você tem aí a conta fazendo essa somatória e dividindo, você vai ter R$9.200 dividido por 0,8, que vai dar um preço de venda de R$11.500, o nosso exemplo, bem fácil, então a gente tinha custo direto R$8.000 na nossa planilha de serviços, e agora a gente tem um preço de venda já, de R$11.500, e esse R$11.500 dividido por R$8.000, você vai ter um fator que vai dar R$11.500 dividido por R$8.000, esse 1,4375 significa que a gente vai ter um acréscimo do nosso custo direto de 43,75% sobre cada serviço, então vou pedir para colocar agora também, como ficaria depois da gente fazer essa aplicação simples, a nossa planilha, então a nossa nova planilha com o preço de venda, já com a fórmula do preço de venda, vai ficar entre R$11.500, e ali você tem a coluninha, depois da quantidade, custo unitário, que é igual, custo direto vezes 1,4375, então esse 43,75% a mais é o nosso BDI, pronto, a gente encontrou aí de uma maneira simples, rápida e fácil de calcular o nosso BDI, existem outras formas, eu vou deixar um link aqui abaixo desse vídeo, onde vai para o nosso blog, onde a gente menciona várias dessas formas, você pode estar aplicando também, se você quiser algo um pouco mais estruturado, se tem alguma coisa que você não viu nesse exemplo, vou deixar esse link aqui abaixo do vídeo, e para concluir o nosso vídeo, como é feito na prática isso, como é feito o BDI na prática, nos consultores, a gente geralmente, quando trabalha assim, já há bastante tempo, o pessoal da própria empresa, os coordenadores, os diretores, os diretores da empresa, eles dificilmente vão calculando de 1 a 1, geralmente eles têm já uma ideia na cabeça, do BDI de 40%, do BDI de 50%, então já é algo meio que estipulado, quando é licitações, aí é pior ainda, porque aí tem que dar desconto, então o BDI vai menor, na parte da planilha, você acaba não aplicando tudo, essa parte teórica, que na teoria é bonito, mas na prática mesmo, às vezes as consultoras não tem isso, eu já vi diversas vezes, as consultoras utilizando o BDI padrão mesmo, a gente só pega aqui com 50% de BDI, senão para a gente não interessa a obra, então isso é muito comum, talvez você pegue isso, mas se você precisar encontrar aqui, se você precisar fazer toda essa parte de cálculo, você tem aqui a sequência exata, tem também a parte de desbalanceamento, que você pode utilizar como uma forma estratégica, de estar desbalanceando o BDI, de acordo com os serviços, principalmente para licitações, aconteceu isso muito antigamente, hoje em dia já está um pouco mais difícil, tem até editais que proíbem esse tipo de prática, mas também você consegue colocar BDIs diferenciados, em cada tipo de serviço, se você identificar que um serviço vai ter a mais do que está na licitação, então provavelmente você vai ter um aditivo, geralmente o aditivo vai no preço inicial do serviço, então o pessoal dá uma desbalanceada e coloca aquele BDI melhor, o valor final não vai mudar, mas o BDI está diferenciado em um único serviço, isso também é uma prática bem recorrente, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, curte o vídeo aqui para alcançar mais pessoas, e acompanhe sempre as novidades, um forte abraço, e eu te vejo no próximo vídeo.